Você quer vender como afiliado? Descubra 3 passos simples no Máquinas de Venda Online. Clique no primeiro link que está na descrição deste vídeo. Você pode muito bem escolher dois tipos de homens. Ocupado e com sucesso, ou disponível demais e falido. O que pretende fazer com o seu dinheiro quando estiver bem idoso? Não sei. Quando estiver velho, eu descubro. Porque esse Instagram é maluco. Enquanto essa equipe está jogando videogame lá o dia inteiro, Mario Bros, se o Zuckerberg está em alguma praia da Tailândia tomando algum drink chique com canudinho. Eles excluíram a minha foto depois de um ano postado dizendo que ela praticou algum tipo de spam. Ensinou a posição do canguru perneta para os outliers? Meu querido, pobre mortal. Eu fui ensinar o helicóptero com trapézio de dragão invertido com perneta árabe para um cara e ele morreu. Eu não posso fazer isso. Namoraria com uma mulher pobre? Meu amigo, que preconceito é esse que eu teria? E é claro que sim, né? Toda mulher só precisa de um homem que a elogie, que diga Nossa! Sua égua! Nossa! Você está demais hoje, hein? E aí E aí E aí E aí E aí